Açúcar, tempero e tudo o que há de pão. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otório acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento xílio. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes. Rosinha, Lindinha e Dozinho tem dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. As aparências enganam. Distribuição Warner Bros. Versão brasileira Cinevídeo. A cidade de Townsville, que se mantinha livre do crime até que... Tó, tó, quem bate? O Ney. Nem quem? Não me enganei. Sete horas, hora de ir para a cama. Dozinha, dozinha. Lindinha, lindinha. Volte já aqui, mocinha. Não me pegue, não me pegue. Para a cama. Boa noite, meninas. Boa noite. Promoção do corredor oito. Professor, quero ir. Vem cansar, esse é melhor. Esse é o professor. Meninas, cada uma leva o que quiser, mas não consigo ver por onde eu... Ah, me desculpe, eu não sabia por onde estava indo. Eu, 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 eu... Ai, 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 o cupido acertou em cheio. Eu, 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 eu... Oi, como se chama? Senhorita Boa Dama, Senhorita Sonny Boa Dama. Salve, eu sou filha, eu sou filha, eu sou filha. Ah, eu sei muito bem o trio maravilhoso que são vocês. Mas quem é esse forte cavaleiro atrás de vocês? Eu, 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 eu... Ele é professor. Isso, eu tenho, lindinha. O que elas querem dizer é que se eu não estiver ocupada podemos levá-la para passear. Ah, seria maravilhoso. Sábado à noite. Não, domingo. Eu prefiro sexta-feira. Sexta está bom. Às oito horas? Não, dois. Eu prefiro às sete. Sete está ótimo. É, sexta às sete. Então nos veremos. E é claro, você também, professor. Eu, eu, eu... Des underscore. Transcrição.